A justiça do Piauí condenou Isaquiel Fernando de Souza a oito anos de prisão após matar a esposa, por matar a esposa, Aline Silva Ramos Pedreira. A vítima foi torturada e morta pelo réu ainda no ano de 2018. Na época do crime, o corpo da vítima apresentava diversas lesões por agressão na cabeça e pescoço. Queimaduras, essa é a cara do bonitão, do assassino, do covarde, do nojento. Queimaduras de primeiro e segundo grau, tá? Na região mamária. Esse crime aconteceu, gente, na região sudeste do Diceu. Ele foi preso em flagrante enquanto tentava fugir. O casal ficou junto por apenas seis meses e era marcado por agressões. Aí, aí esse nojento. Nossa mãe, pelo amor de Deus.